Fala galera, estamos aqui para mais um Alcatea Online. Hoje teremos um treino 4 time, famoso shipper. Estamos aqui com o Rodrigo e estamos aqui também com o Mônica para fazer esse treino com vocês hoje. Como é que funciona? São cinco movimentos. Então a gente vai começar com 50 front squats, vocês vão poder usar anilha, med ball, kettlebell ou qualquer peso. 50 repetições. Logo depois vocês vão fazer 40 push ups. Avançado, tocando o peito no chão. E para quem é iniciante, coloca o joelho no chão, toca o peito no chão e estende o cotovelo todo. Beleza? Então 40, 50, 40, 30 deadlifts. Então mantendo a postura, desce, 90 graus, estende todo desse jeito, controlando sempre a descida e a subida. 30 repetições. Logo depois, 20 repetições de bench roll, remada curvada. Quem for fazer unilateral vai fazer 10 em cada braço. Quem for fazer bilateral com a bola, com aquilo de feijão, enfim, um galão. Bilateral, 20 repetições. Beleza? Então, 50 front squats, 40 push ups, 30 deadlifts, 20 bench roll, remada. Logo após, vocês vão fazer 60 abdominais. 60 abdominais. Avançado, para quem já treina crossfit ou faz dessa forma. E o adaptado para iniciante, vai levar sua escápula bem curtinho. Sobe, soltando o ar na força do movimento. Beleza? Então, galera, terminando abdominal, voltamos de movimento, agora subindo. 20 remadas, 30 deadlifts, 40 push ups e 50 front squats. E aí terminamos o treino. Beleza? Então, preparados? Preparados? Então, vamos nessa. Vamos lá. E aí 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 E aí